E social. O prazo para cadastramento dos empregadores e trabalhadores domésticos admitidos até setembro deste ano termina no próximo dia 31. Já para os funcionários admitidos a partir de outubro, o cadastro deve ser feito até um dia antes do início do trabalho. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo governo, mais de 700 mil empregadores e 600 mil empregados já são cadastrados. Mais informações no site.